Dia 2 de novembro é comemorado em todo o Brasil o Dia dos Finados, uma data oficializada para lembrarmos daqueles que já partiram para uma melhor. Parentes, amigos, familiares, a saudade toma conta de todos. Em Cianorte, o cemitério municipal abriga mais de 20 mil sepultados, 2, 3, 4, até 5 gerações de famílias sepultadas na capital do vestuário. Neste último dia 2, mais de 50 mil pessoas passaram pelo cemitério municipal durante todo o dia, que abriu às 7 horas da manhã e só fechou seus portões às 19 e 30 horas. Flores, velas, orações e muitas lembranças marcaram o dia. Dia 2 de novembro, o Dia dos Finados, é mesmo um dia para relembrar, matar as saudades, vir até o cemitério e recordar das pessoas que são entes queridos, familiares, amigos, todos sepultados. Aqui no cemitério municipal de Cianorte, milhares de pessoas passaram por aqui durante todo o dia. Mais uma vez, o Comitê Municipal de Combate à Dengue também se fez presente e todos os visitantes não puderam adentrar ao local com qualquer tipo de plástico ou vasilhas que pudesse acumular água e assim ajudar a proliferar o mosquito da dengue. Além dos túmulos visitados durante todo o dia, outro local de grande concentração foi o Cruzeiro. Um local para que as pessoas possam acender as suas velas, dirigir as suas orações para aqueles que estão sepultados em outros cemitérios do país. O cemitério municipal de Cianorte recebeu muitos investimentos nesses últimos anos. Mais uma vez, estava impecável. Ruas asfaltadas, uma limpeza total, a nova iluminação, novo sistema de água e ainda um carro elétrico para transportar os féretros até a sepultura da família. Modernidades necessárias para um local público de muita utilidade. Legenda por Sônia Ruberti